Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna do Sovika. Antes de ver esse vídeo, deixa o seu like. O seu like é muito importante para a Taverna do Sovika. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Rapaziada, o que nós íamos fazer aqui hoje? O John Wick Parabellum. Foi dito, né? Semana passada. Depois daquele filme sensacional. Só que não. John Wick Parabellum, cara. Fenomenal. As cenas que não tiveram de ação aonde? Vingadores, Ultimato. Ultimato, né? Na verdade teve morte adoidada, muita loucura. As cenas de ação, fotografia, áudio. Eu não tenho que reclamar do que é desse filme, cara. Nota 10. Não vou baixar para 8, nem 9. Nota 10 mesmo. Minha namorada dormiu um pouquinho, né? No filme, amor. Não é verdade? É. Viu? Mas enfim. Mas o filme é muito bacana, cara. Eu não vou ficar dando spoiler do filme porque eu quero que vocês venham assistir esse filme no cinema. Como que eu posso falar? Cara, você vai ver três cachorros no filme, velho. Dois? Três, porque tem o cachorro do John Wick. Ah, mas só dois luta. Tá, dois. Aí, ó. Já deu spoiler do filme. Mas enfim. Mas não viu o trailer do trailer? Ele desaparece? Cara, os cachorros são animal, velho. Realmente, são animais. Faz sentido. Mas é isso aí, rapaziada. Venham assistir John Wick 3. Parabellum. Que significa guerra. Vá a guerra, alguma coisa assim. Não sei se é guerra exatamente o latim, não sei. Exatamente a guerra. Vem as ver, Baba Yaga. É, Baba Yaga vai querer matar você. Brincadeira, não vai querer matar você, não. Três anos de Taverna de Sovica. Obrigado, senhor. Obrigado a você que assiste a Taverna de Sovica. Celular e Capró. Vem a beber na Taverna de Sovica. Por que, Renan? Ah, não sei o Leman. Porra, que loucura acontece. Mentira, eu sei sim. Eu quero bater na mão dele e sei do que eu estou filmando.